Fala galera, beleza aqui, fala com vocês é Mari Vitor, galera, hoje trago pra vocês mais uma batalha de tanques, ou melhor, mais uma partidinha de jato aí no Artander, né, bombardeiro que eu mais gosto aí, ó, bombardeiro a jato alemão, beleza, arado C3 aí, ó, mano, ó o arado C3, é muito bom galera, nossa, coloquei até talismã nele, que isso aí Esse aí merece, velho, esse merece, hein, coloquei talismã nele, vocês vão ver que eu tive um bóster de Lyons e 500, mais talismã e mais conta-prêmio, veja quantos Lyons eu ganhei, beleza, é, eu não lembro quantos que eu gastei pra pôr talismã no arado, acho que foi 2.100 de águias, é, 2.100 de águias eu gastei pra pôr talismã no arado, valeu a pena, velho, valeu a pena, que é um avião muito bom, eu gosto muito dele, velho, agora que eu aprendi a jogar com ele, vocês vão ver, Essa partida eu quis jogar sério, velho, porque geralmente quando você ativa um bóster, sempre, sempre dá errado, né, velho, ou seu time joga mal, você acaba, né, você fica meio nervoso aí, você acaba perdendo, falei, não, mano, mapa que cai agora, eu vou jogar sério, eu vou parar de brincadeira, eu vou jogar sério, eu vou ganhar isso aqui, vou até gravar, comecei a gravar até do começo, vocês vão ver aí, ó, mas eu dei umas cortadas, né, porque geralmente batalha de tanque, não, batalha aérea, assim, é bem, é bem demorada, né, Deu umas cortadinhas no vídeo, então espero que vocês curtam o vídeo, tá, quem não é inscrito no canal, se inscreva pra receber novos vídeos aí, tá, lembrando que eu faço lives quase todos os dias, beleza, quando a minha internet ajuda, né, então, vamos lá, vou deixar o link dos meus parceiros na descrição do vídeo, vamos lá, se inscrevam no canal desse que vai ser GG, beleza, galera, então, acompanha o Marivita aí, jogando sério, hein, cheio de brincadeira, jogando sério de arado, beleza, galera, valeu, fui, tamo junto, é nóis, só vem, meu querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri